O Edson Funk Eu cheguei, foi dinamona Logo causei uma zona mulherada Fica louca, eu cheguei pra ostentar Porque eu sou bonito, sou cheiroso e sou gostoso Então vem que a noite anunça e ninguém vai segurar Quando vou lhe dar ostentação passar As meninas vão gritar Que que é isso, amor? Que que é isso? Quando vou lhe dar ostentação passar As meninas vão gritar Que que é isso, amor? Que que é isso, amor? Eu cheguei, foi dinamona Logo causei uma zona mulherada Fica louca, eu cheguei pra ostentar Porque eu sou bonito, sou cheiroso e sou gostoso Então vem que a noite anunça e ninguém vai segurar Quando vou lhe dar ostentação passar As meninas vão gritar Que que é isso, amor? Que que é isso? Quando vou lhe dar ostentação passar As meninas vão gritar Que que é isso, amor? Que que é isso? Quando vou lhe dar ostentação passar As meninas vão gritar Que que é isso, amor? Que que é isso? E quando vou lhe dar ostentação passar As meninas vão gritar Que que é isso, amor? E quando vou lhe dar ostentação passar As meninas vão gritar Que que é isso, amor? Que que é isso?